Nesse caso, passa uma criança correndo na calçada. Repare que ele não nota os animais deitados mais à sua frente. Quando a criança vê já está em cima dos animais, ele tenta correr mais os cachorros o perseguem e atacam o garoto. Nesse outro caso, dois cachorros entram dentro de um comércio, um cachorro da raça em pitbull e outro da raça em pastor alemão. Os animais partem para cima das pessoas, incluindo a criança. Todos correm tentando se proteger dos cachorros. Não é comum que cachorros ataquem crianças, mas infelizmente esses incidentes podem ocorrer. A maioria dos cachorros é amigável e não apresenta nenhum comportamento agressivo em relação a crianças. No entanto, existem certos fatores que podem aumentar o risco de um cachorro atacar uma criança, como por exemplo, se o cachorro estiver maltratado, ferido, doente ou sentir-se ameaçado ou incomodado pela presença da criança. A maioria dos cachorros é amigável. Obrigado.